Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aí para mais uma live da CM Capital. Hoje o assunto é um pouco diferente do que a gente já tratou anteriormente. A gente vai falar sobre os cinco aspectos mais importantes que todo trader de sucesso precisa ter nas operações. Aliás, não só nas operações, como acho que na vida de trader, né? E nada melhor para falar desse assunto, um trader que é profissional já nisso e que vai poder ajudar a gente com todos esses temas. Fala aí, Juliano, seja bem-vindo a mais uma live. Opa, tudo bem? Tranquilo? Obrigado aí pelo convite. Então hoje a gente vai falar sobre cinco aspectos aí que o trader deve dominar e que realmente faz total diferença aí nos resultados. Seja bem-vindo, o prazer é nosso aí, Juliano, de ter você que é um craque no assunto mais uma vez aí conosco. Show de bola, que isso? O prazer é meu, eu que agradeço o convite. O Juliano estava meio sumido, não sei se se enricou mais, né? Não sei o que aconteceu. Estou de folga, cara, estou de folga. Isso aí. Beleza. Podemos começar, então? O pessoal está chegando aí. O pessoal está entrando aqui agora, chegando agora. Tá bom. Dá mais um tempinho aí, então. Mais uns minutinhos. Se o webinar está meio cedo, né? A gente fez mais cedo aí. É, dessa vez a gente fez mais cedo. Normalmente a gente faz às 18h30. Hoje a gente fez um pouquinho mais cedo, mas nas próximas quintas-feiras vai continuar às 18h30. Isso aí. Toda quinta-feira tem um webinar nosso. Isso aí. O pessoal está entrando aqui agora. Esse webinar vai ficar gravado. Fica aí no canal, para quem quiser ver depois também. Show de bola. Mais uns minutos e começamos. Esperar uns minutinhos, pessoal. O lugar, a gente já está aqui. Vamos lá. Acho que a gente pode começar. E o pessoal que for entrando, a gente vai retomando. E lembrando que vai ficar gravado aqui esse webinar, né? Então, se você não acompanhar agora ao vivo, quiser retomar o começo, pode acessar que vai ficar tudo no nosso canal no YouTube. Isso aí. Começando devagarinho. Daí o pessoal vai chegando, né? O pessoal vai entrando aí. E não vamos perder muita coisa. Vou começar devagar. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela aqui, como sempre. Vou compartilhar uma apresentação. E a gente vai batendo esse papo aí em cima desse conteúdo. Fiquem à vontade para mandar suas dúvidas, suas perguntas, suas críticas. E a gente realmente debater os temas que eu vou passar aqui, tá? Business and money. Boa tarde. Boa tarde. Isso aí. Business and money. Opa. Então, deixa eu só passar aqui para o compartilhamento e a gente começa. Beleza. Pronto. Beleza. Todo mundo assistindo aí? Todo mundo vendo a minha tela? Então, vamos lá. Ou não, né? Os... Os cinco aspectos que o trader deve dominar. Então, vamos seguir aqui. Alinhando as expectativas. Então, muitos traders, principalmente aí quem está no seu início, foca muito numa estratégia, numa técnica. Seja análise técnica, seja análise de fluxo, ou seja, o foco está puramente na técnica. E com isso, baseado na técnica, a gente vai para a parte de estratégia. Ou seja, a gente tem uma técnica, a gente utiliza análise técnica e daí a gente tem uma estratégia para executar os nossos trades aí durante o dia. Porém, a grande diferença entre os traders que se mantêm no longo prazo e os traders que não se mantêm no longo prazo é os aspectos fundamentais que esses traders levam em consideração para tomar a sua decisão. Ou seja, o trader não utiliza somente da análise técnica, da análise de fluxo para tomar uma decisão no mercado. Utiliza outros aspectos que ele deve dominar. Então, análise de fluxo, tape reading, é um dos aspectos que o trader deve dominar. Fundamentos é outro aspecto que o trader deve levar em consideração. Contexto, também o trader deve levar em consideração e deve dominar, deve saber levar isso em consideração para a sua entrada durante o dia. Depois eu vou dar um exemplo disso. Intuição, a nossa intuição também conta. A nossa experiência, tá? Isso também é um aspecto fundamental. E análise técnica também entra nesse aspecto. Então, não basta dominar só uma técnica. Não basta, bom, eu sou perito aqui, profissional em análise técnica e você tem uma estratégia puramente binária. Ah, cruzou tal coisa, compra, cruzou tal coisa, vende. Isso é uma estratégia que pode dar certo num tempo, mas no longo prazo não dá certo. Beleza? Porque você não está levando em consideração o que realmente movimenta o mercado. Vamos chegar no ponto aqui que quem utiliza tape reading, fluxo, vai dizer assim, ah, mas quem movimenta o preço é agressão, né? Ordem é mercado. Não, você está errado, na verdade. Ok, isso é o evento que consome a liquidez e que faz o preço movimentar. Mas o que realmente muda, precifica o ativo em outros patamares são fundamentos. Beleza? São notícias. Isso que tem realmente um impacto e isso deve se levar em consideração para tomar uma simples decisão de compra e venda durante o dia. Ou seja, você não precisa fazer várias operações durante o dia, 30, 40, 50 operações, mas basta fazer poucas e boas operações, levando em consideração o contexto, o fundamento para aquele dia. Na verdade, acho que se você tem fundamento, igual você falou, não precisa fazer muitas operações. As poucas operações que você faz já te garante aquilo, sua meta durante o dia, né? Exatamente. Isso acaba sendo mais objetivo, né, Juliano? Com certeza. Mais objetivo, mais lucrativo, menos custoso e por aí vai. Então é a visão, o que eu quero passar aqui é realmente transformar a visão de especulador para realmente um investidor. O trader, ele não está ali fazendo uma jogatina, ele não está ali num cassino. Ele está ali realmente para remunerar a sua carteira, para remunerar o seu capital, para ter um lucro em cima do seu capital. Então, vamos esquecer um pouco essa parte de especulação, puramente especulação, que é compra aqui no verde, vê no vermelho, isso é como se fosse um jogo. E vamos entrar mais para a parte, que nem, vamos lá, swing trade, investir em ações. Você investiria o seu dinheiro numa empresa que você acha que é ruim? Não, né? É simples isso. Mas, esse é o pensamento que o investidor tem. Ele não está comprando uma ação, ele está investindo numa empresa que ele acredita que é sólida, que é uma empresa que vai crescer, que tem bons fundamentos para o longo prazo e tudo mais. Então, o que ele leva em consideração? Fundamentos. Ele olha o contexto, ele tem uma visão mais ampla para tomar uma decisão de ficar, fazer uma posição em buy and hold, de segurar essa posição por um longo prazo, por exemplo. Então, um pouco diferente de swing trade, position. Então, pensar com essa cabeça também para o daytaker, para tomar uma decisãozinha ali, aquela decisão durante o dia, e levar tudo isso em consideração, com certeza vai te dar muito mais resultado no longo prazo que se você fizer estratégias binárias e ser puramente um especulador, um jogador ali. Beleza? Deixa eu ler aqui só o que... Eu acho que você tem que ter um layout mais claro e intuitivo no site de ação, o item do saldo e débitos na conta. Isso aí é para a capital. Para mim, como iniciante, fica bem complicado de entender. Eu faço trader em WDO, mini dólar, que eu sei que vou até debitar na minha conta quando faço zeragem, faço inversão de posição. Tá? Beleza. Bom, hoje o valor, na verdade, da corretagem é de 0,09 centavos em mini índice, no caso do mini dólar. A corretagem é de... É corretagem zero se você estiver utilizando a RLP, né? E no caso da zeragem compulsória, é R$4 no índice e R$7 no dólar. No caso, eu estou falando dos mini contratos, né? Mini contratos de índice e mini contratos de dólar. E o legal disso, da zeragem compulsória, é que hoje a semi-capto tem uma das zeragens mais baratas do mercado, tá? Show. E aí, de última, eu quero saber que o debitado é como fazer zeragem, fazer rejeição na posição. É, isso aí é sempre bom você acompanhar através da sua nota de corretagem. Lá tem todos os custos de corretagem, custos bolsa. Você tem como pegar o número de contratos que você negociou no dia, fazer uma conta por cima, tá? Mas, pegando o número de contratos que você negociou no dia e dividir pelos custos, você vai ter mais ou menos um custo médio por mini contrato que você está tendo. Show de bola. Bom, então vamos lá. Análise técnica, tape reading, análise de fluxo. Então, esses dois aspectos, o quê? Se refere à parte técnica, tá? A parte analítica durante o pregão e que tem relação direta com a sua estratégia. Fundamentos e contexto. Esse aspecto é o que não é aparente, mas é o que é levado em consideração na hora de tomar uma decisão. Ou seja, ele está lá oculto, os fundamentos e contexto. Ele não está aparecendo na nossa tela, mas isso a gente puxa, isso que a gente leu e que a gente tem de informação, para tomar uma boa decisão, juntando daí a parte técnica e a parte de estratégia. Intuição e experiência, tá? Adquirida com tempo de tela, experiência de mercado, com a prática, com estudo constante, etc. A intuição também dá dinheiro. É o que a gente chama meio de feeling, né? A gente vai pegando realmente, porque a gente visualiza várias vezes o mesmo contexto, as coisas acontecem sempre diferentes, mas a gente tem momentos que se assemelham com momentos que a gente viveu no passado e a gente leva isso em consideração para tomar uma decisão. Então, a gente vai adquirindo essa intuição, vai tendo uma finesse, um feeling maior para fazer as nossas operações. Beleza? Seguindo, então. Então, o mercado se move devido a fundamentos. O que vemos nos gráficos é preço, tá? Não é o valor. A gente está vendo o preço. A gente está olhando o candle lá, uma escala no gráfico, a gente está vendo puramente o preço. O valor, o preço justo do ativo é definido através de análises fundamentalistas, de acordo com fundamentos, que podem ser balanços, notícias, juros, dados econômicos e etc. Beleza? E a discordância, então, entre os negociantes, a discordância desse preço, gera um dos riscos que o trader leva, que é a volatilidade. Vai dizer assim, ah, a volatilidade não é risco. Não, pelo conceito de risco, a volatilidade é considerada como um risco, tanto é que é considerada para a montagem de uma carteira de ações, de um portfólio, um portfólio entre renda fixa e renda variável. Então, é um dos riscos que o investidor leva em consideração. Beleza? Então, por isso que a gente chama de que a volatilidade é um risco aí. E a discordância, então, entre os participantes do mercado é o que gera, realmente, a movimentação do preço. Tá bom? Tranquilo, tranquilo. Mandem perguntas, questionamentos e tal, que a gente vai respondendo, a gente vai batendo um papo. Pessoal, caso tenham dúvidas, não guardem as dúvidas, porque esse cara é fera. Vamos aproveitar ele. Não guardem as dúvidas, então, hein? Isso aí. E o que eu não souber responder, eu vou falar, não sei, e daí a gente responde no próximo aí, tá? E o que eu puder ajudar, eu vou ajudar com certeza. Estamos aí para isso. Então, vamos lá. Especulador e investidor. Um dos maiores enganos que um trader iniciante pode cometer é pensar que o mercado se resume em estratégia binária. Então, como eu falei, comprar quando o indicador X, Y cruzar e blá, 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 blá. Trader, então, para manter resultados no longo prazo, deve pensar como um investidor. Olhar para um cenário de maior magnitude, mais amplo, fazendo o que a gente chama de big picture, do contexto atual e que levará a tomar boas decisões. Então, pessoal, isso aqui é o que 90% das pessoas não fazem, tá? É simples, é isso. Todo mundo se pergunta, pá, mas todo mundo, né, pede dinheiro, todo mundo isso, todo mundo aquilo, mercado de renda variável, porque o índice é isso, porque isso aqui. todo esse discurso, todo esse discurso, esse papo, vem porque a gente está puramente levando, talvez, um ou dois aspectos desses cinco que eu falei para tomar uma decisão. E se você não levar em consideração a parte de notícias, a parte realmente do contexto que você está inserido, dando um exemplo, tá? A gente teve aí, né, um teto aí, basicamente, uma região de preço na qual o dólar aí ficou desconfortável e aí o Banco Central começou a meter a mão. Então, a gente tem isso, a gente tem uma notícia, a gente tem notícia não, a gente tem realmente algo que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai fazer um trade naquela região. e isso é algo importante. Então, de repente, você está lá, no dia seguinte de acontecer, por exemplo, uma intervenção no Banco Central em tal faixa de nível de preço do dólar, você está lá na mesma região, vem para aquele teste de novo, pô, e aí você vai lá e compra para apostar num rompimento daquela região. Cara, olha para trás, né, leva em consideração isso para você tomar uma decisão. Então, isso é entender o contexto. para não executar uma estratégia que o quê? Diga assim, a sua estratégia está dizendo assim, ah, cruzou aqui, isso o indicador está e compra. Pô, mas beleza, você está levando em consideração esse outro aspecto que está acontecendo, se você levar em consideração, você vai terminar não executando a sua estratégia naquele ponto. Então, você vai acabar executando o quê? Você tem uma boa estratégia, mas você vai executar em cenários específicos que sejam favoráveis para executar aquela estratégia. e não sempre que aparecer. Então, olha, isso diferencia. Essa é uma das grandes diferenças. aí você pode estar pensando, pô, mas que coisa chata, né, cara? Ficar ou ficar tentando entender. Não é prever nada, tá? A gente não está prevendo, a gente não tem, não é um economista e nem nada para prever alguma coisa, algum cenário mais certo por aí. e nenhuma análise realmente tem o poder de prever algum movimento no mercado. Mas é levar isso em consideração para diminuir realmente, aumentar a sua probabilidade que a sua estratégia vá dar certo. pode dar tudo errado, pode ir para o outro lado, pode não acontecer nada que a gente pensou, mas é importante levar isso em consideração porque com certeza você vai diminuir o número de operações e você vai filtrar melhores operações para se fazer no day trade. Entendido? Beleza? Vamos seguindo, então. Vamos lá. Exemplo. Eu falei agora, falei bastante, falei da parte mais conceitual, agora vamos para uns exemplos que vocês vão entender melhor o que eu estava falando. Vamos lá. Exemplo A, Trader A, tá? O especulador, o cara que está ali operando, olhando só o gráfico e tal. Trader A resolve realizar um trecho de um papel, então, Marfrig 3. A estratégia de fechamento de gap. Abriu com gap, ou estratégia simples, abriu com gap, eu vendi porque eu acredito que vai fechar esse gap. Já começa a destoar aí, tá? Eu tenho uma estratégia que é fechamento, abriu com gap, muito grande, e aí eu acredito. Bom, você está operando o que você acredita e não o que você está vendo. Começa por aí um dos grandes erros que a gente comete operando. Não digo que eu não cometa isso, eu cometo, faço isso também. mas procuro não fazer. Então, você está operando o que você acredita. Então, uma estratégia simples, porém, esse trader não leva em consideração os outros aspectos para a sua tomada de decisão. Então, o seu trade vai um pouco a favor, depois dispara o seu stop. Stopou o trade, tá? Agora, nós vamos ver o lado de um outro trader. Vamos lá, trader B. O investidor, ele tem um foco mais longo prazo, ele tem um foco mais em fazer operações melhores, não fica naquela ânsia de criar. A gente não está para criar oportunidade, a gente está para pegar boas oportunidades. Muitas vezes, a gente está criando oportunidade. No Brasil, a gente está no mercado ali, ai, meu Deus do céu, estou aqui sem fazer nada, daqui a pouco está clicando em trade que nem existe, cara, em oportunidade ruim. O mercado não está se movendo para nenhum lado, está com pouco volume e você está ali clicando e inventando uma oportunidade. E não é isso. Então, olha só, seguindo aqui, estou falando muito rápido, está tranquilo. Beleza. Mande aí, mandem perguntas e sugestões. Estamos aí. O trader B, ele é um outro tipo de trader, ele é um trader que ele se prepara para fazer um trade. Uma operação, talvez, ele se preparou no dia anterior para fazer essa operação no dia seguinte. O trader B observa o mesmo papel, ele relaciona o gap de alta com uma notícia que saiu da Marfric, ter comprado a National Beef lá, 30,7%, uma operação aí de milhões, não sei quantos milhões. Isso animou o mercado, o papel já abriu com gap de alta. Opa, legal, isso aí é uma coisa que os investidores levaram em consideração essa notícia. Então, o trader B espera o quê? Para uma reversão do mercado, ele está visualizando mais uma compra nesse cenário do que uma venda. Uma reversão do mercado, um pullback de alta, visualizar o seu trade, por aí vai. Pode ser qualquer estratégia. Isso que eu estou dizendo, estratégia simples, pullback, uma reversão em algum ponto, um suporte à resistência do dia anterior, estratégia simples, nada muito complexo, mas qual a grande diferença do trader A para o trader B? O trader B está levando em consideração uma notícia, está entendendo o contexto, o porquê que o papel abriu em gap, está entendendo o contexto que ele está inserido. Ele tem, não sobre os demais participantes, mas ele tem uma vantagem sobre o trader A. isso ele tem. Então, percebe uma reversão com alto volume, um fluxo agressivo de compra num suporte do dia anterior. Opa, vamos lá, fundamento, contexto, ponto, análise técnica. você diria que você é o trader A, o trader B, ou uma junção um pouquinho de cada trader? Cara, eu vou ser bem sincero que o melhor seria o cara ser sempre o trader B, né? Mas, eu sei, cara, que de vez em quando eu sou um pouco o trader A, não vou mentir. Porque, muitas vezes, a gente reage um pouco de forma instintiva, e a gente vê uma boa oportunidade, e é uma oportunidade mais técnica, que a gente chama. É um trade mais técnico, não é um trade que tem realmente um fundamento por trás, um driver que a gente saiba que a gente vai tomar aquela lesão por causa daquele driver. mas, eu procuro filtrar esses trades mais técnicos com trades assim, cara, quando tem um volume expressivo num rompimento, e que realmente eu vi uma entrada de fluxo muito agressiva e tal, me posicionar nesses momentos, e não me posicionar em momentos na qual eu não tenha isso bem claro. Mas, é basicamente isso. Principalmente, assim, o mercado de ações, ele favorece muito a gente ser um trader B. Porque a gente tem como filtrar as ações, a gente tem como pegar um fundamento de uma empresa, a gente tem como entender melhor aquele papel que a gente está operando. Que acaba sendo, na verdade, uma visão mais fundamentalista, uma visão de investidor mais fundamentalista daquele papel. Exatamente, mas levando, assim, a gente utiliza essa análise de uma notícia, algum balanço que saiu muito distorrente do que era o esperado do mercado, e que realmente teve um impacto, não rebalanceou a posição aí de alguns players, em relação a algum papel, a gente leva isso, tudo isso, mas para fazer uma operação de day trade, não para fazer uma operação de longo prazo, a gente leva isso para fazer uma operação de day trade, por quê? Porque a gente começa a mudar um pouco a chave da probabilidade. Então, vamos lá. Então, o trader B levou em consideração fundamentos, o contexto, o fluxo, e também um pouco da análise técnica para tomar a sua decisão. Então, são mais alguns aspectos que ele teve uma visão maior para tomar uma simples decisão com uma estratégia bem simples e que proporcionou a ele um trade de melhor qualidade. Bem diferente do nosso trader A, que está puramente olhando o gráfico, olhou o gap e achou que ia fechar o gap e vendeu. Achou. Isso diferencia muito, isso tem um impacto muito grande, principalmente para quem está aí com a cabeça em se manter no longo prazo, em fazer day trade por bastante tempo, ter realmente resultados satisfatórios no longo prazo. Então, pessoal, olhem para esse lado, vão para esse lado, que é o que muita gente não passa, que é o que muita gente que está mostrando day trade não fala sobre isso, não mostra, só mostra estratégia, só mostra gráficos, só mostra isso e não fala esse outro lado. E esse lado é importante, é fundamental que você tenha, domine outros aspectos para ser um trader realmente completo, não um trader pela metade. Beleza? E exemplo, outro exemplo agora. Vamos lá. Via varejo, teve uma denúncia, via varejo de fraude nos seus balanços, não teve nada, não encontraram nada e deu uma animada num dia aí, o papel, tendência forte, cara, saiu lá da abertura, parou lá na máxima, não parou, mas subiu o dia inteiro. Isso é uma informação relevante. Então, não foi nada em contato nas investigações, porém, o balanço que saiu da empresa não foi muito animador e não foi muito legal, mas no balanço a gente tem que analisar de uma outra forma, uma forma bem mais minuciosa, porque não é só lucro líquido, não é só isso que é levar em consideração. Tem muitas questões também do que a empresa está fazendo para se manter, novos produtos e tudo mais, então, uma análise um pouco diferente. Mas a gente vê um dia de tendência forte no dia anterior e uma certa, uma animação do pessoal após não encontrar nada e realmente saber que aqueles balanços são verdadeiros. Então, o sentimento do mercado era que a companhia também está no rumo certo e a gente teve um dia de tendência forte. E o que a gente pode levar em consideração para o próximo dia? Pegar algum ponto desses do dia anterior, que foi um dia com volume alto, a gente teve balanço no dia anterior, balanço da empresa. Então, a gente tem esse fundamento e levar para o dia anterior o quê? Levar para o fechamento do dia anterior, algum ponto de... Deixa eu pegar uma caneta aqui. Algum ponto aqui do dia anterior para fazer um trade nesse dia seguinte. Então, sempre com a cabeça, já abriu, foi para cima, voltou, depois o mercado parou, realmente ficou bem parado no restante do dia. mas levando em consideração do dia anterior, com texto, notícias e tal, favorecia, de repente, a gente fazer um trade num ponto aqui, num fechamento do dia anterior, num suporte do dia anterior, na compra. Beleza. Deixa eu apagar. Falei tanto que eu estou até me perdendo aqui, não sei nem onde é que apaga. Que loucura. Show de bola. Tranquilo, tranquilo, seguindo. Não é muito extenso aqui o bate-papo, é um bate-papo mais direto, mostrando alguns exemplos aí como fazer realmente diferença, a gente filtrar os papéis, filtrar notícias, filtrar quando que a gente vai operar. Então, com o dia anterior, com alto volume, notícias, tendência clara de alta, fechamento na máxima, abertura já para cima da máxima. O que a gente pode esperar para o próximo dia? Abriu para cima, vamos vender, vamos vender no rompimento de mínima. O TDR A, o especulador, vai pensar o que? O TDR B, investidor, com a cabeça mais centrada, fazendo um contexto sobre tudo isso para tomar uma decisão. Então, que tipo de decisão que ele vai tomar no próximo dia? Então, o cara, um está levando em consideração para fazer uma compra, talvez um ponto, e o outro está ali olhando, cruzou a média móvel de 21 com 8, não sei o que, para baixo está vendendo e aí está tomando stop e não está indo para nenhum lugar nenhum. Beleza? Deixa eu ver o que tem aqui. Tá. A gente já está perto aí do final desse bate-papo, tem mais um slide para finalizar. Então, a gente tem uma sequência lógica para tomada de decisão. Eu passo sequência lógica também para alunos e todo mundo que está dentro do Trader Hub, que de alguma forma tem contato comigo, eu falo, cara, você tem que ter uma sequência lógica de execução do seu trade para você seguir um raciocínio lógico, ter as coisas já planejadas. Então, observação do contexto do dia e aí a gente se questiona, pô, um dia de tendência, existe o fundamento que justifique aquele dia de tendência? e a gente vai procurar, não, saiu tal notícia, saiu lá uma decisão, tal taxa de juros, não sei o que que influenciou no índice aqui, no dólar. Bom, a gente tem algo que impactou, a gente tem um driver, pô, legal. Qual a melhor região, localização, trade location, qual a melhor localização que a gente pode fazer o nosso trade para o dia seguinte, quais os principais pontos, isso levando em consideração o quê? O contexto, fundamentos, e aí quais eventos relevantes que eu quero presenciar em relação ao fluxo naquele momento, aí a gente já entra na parte do trading mesmo, esses dois iniciais aqui na parte mais, realmente, que está oculta e que a gente leva em consideração para o dia e aí a gente entra na parte da análise técnica, análise do fluxo, ok, eu tenho um ponto lá de suporte, caneta, ponto de suporte e aí eu presencio o quê? Uma reversão do mercado com alto volume, fluxo intenso de compra, várias ordens grandes, sequenciais, papel, pum, para cima, legal, executo o meu trade ou não? Qual o meu risco? Qual o meu retorno? Vou me posicionar com lote aqui, outro lote aqui, meu stop aqui, beleza, minha saída é lá, como que eu vou gerenciar o meu trade? Vou fazer a parcial? Não vou? Vou zerar onde e tal? Então, seguindo essa ordem lógica das coisas, a gente já sabe exatamente o que a gente vai fazer. Claro que muitas vezes as coisas mudam no meio do caminho, mas a gente já tem aí formado a nossa cabeça, bom, tenho algo que justificou a sentada de fluxo agressiva nesse ponto, tenho um fundamento para isso, tenho um driver, tenho, esse ponto é importante aí, tracei meus pontos, esse ponto é um ponto importante, um ponto que o mercado trabalhou no dia anterior, não passou desse ponto, ficou aqui precificado, beleza, bateu nesse ponto, o mercado veio para baixo, voltou rápido, voltou com tudo, o mercado reverteu, legal, é isso que eu quero ver para entrar comprado, é isso, ok, vou executar meu trade aonde, vou esperar o mercado voltar um pouco, vou pendurar, vou entrar com o terço do meu lote aqui, vou entrar com o restante aqui, meu médio vai ficar aqui, meu stop vai estar aqui, minha zerada, minha parcial primeira é aqui, minha saída é aqui, tá, gerenciamento do trade, beleza, está tudo pronto, cara, mercado voltou, opa, não foi no meu favor, voltou, bateu a região massa que aguenta aqui, stop para o meu risco, retorno de 1,5 para 1, 2 para 1, é aqui, você vai dar meu trade, mercado foi a favor, chegou no ponto, fiz a parcial, vou aguardar mais, daqui a pouco no meio do trade, boom para baixo, alto volume, ordem de venda, mercado revertendo, já buscando essa região, não justifica mais eu estar no trade, vou sair do trade, aí a parte, claro, de levar, entra a parte de experiência, entra a parte do que eu não quero ver, que aconteça, quando eu estou posicionado, tranquilo? Show de bola, o pessoal está quieto, show, pessoal, se tiverem dúvidas, mande aqui para a gente, viu, pode colocar aqui no chat, que o Juliano vai tentar responder todas elas, isso aí, e pessoal, para então a gente, né, encerrar o nosso papo, lembrando aí, relembrando, cinco aspectos que a gente comentou aqui, que são importantes para você dominar, domínio, análise técnica, eu não utilizo a questão de, de figuras, de, ah, porque bateu no, nisso, fez aqui no indicadores e tal, mas níveis de suporte de resistência, eu utilizo, níveis aí, né, linhas de tendência e tal, isso é interessante utilizar, mas não é só isso que justifica a minha entrada, então, é isso que eu estou reafirmando, e colocando como importante, é, utilize outros aspectos, para levar uma decisão, talvez bem básica, de bater num suporte ali, você comprar, mas utilize outros, outros aspectos, para tomar essa decisão. O legal é que você mescla, Juliano, análise fundamentalista, com análise técnica, né? Sim, com certeza, é, até assim, não é, não é tão, é bem, bem básico, né, assim, que a gente está falando, não é nada muito, a, sendo, é, profundo, na questão fundamentalista, não é, não estou falando assim, pô, pega um balanço de uma empresa, e, né, e debule aquele balanço lá, e vê tudo, e tal, e tal, não, mas é pegar aqueles momentos, sabe, que a gente tem, pô, tem uma notícia de investigação, de uma empresa tal, o mercado, bum, caiu, foi para baixo, para o dia seguinte, o que a gente pode esperar, né, então eu levo em consideração, esse tipo de notícia, esse tipo de driver, que é, claro, um fundamento, que nem você falou aí, da parte fundamentalista, e levo para o próximo dia, para tomar uma decisão aí, de acordo com esse cenário, de acordo com esse contexto, que eu estou inserido, tá, então, operar dessa forma, é como a maioria não faz, essa é a verdade, tá, 95% ou 5%, então, de que lado que você quer estar, você vai ficar nos 95, ou vai ficar nos 5, então, se você quer ficar nos 5, inclua outros aspectos, na sua tomada de decisão, tenha uma cabeça a mais, no longo prazo, e seja bem realista, não sei vocês, eu voto nos 5%, é isso aí, cara, eu sou, eu defendo muito, eu estou sempre falando disso, para o pessoal ter a cabeça no lugar, o pessoal, é, é, não, como é que é, não viver uma, um sonho, uma ilusão, viver a realidade, do mercado, e saber que, que, que exige, exige preparação, e tal, e o que mais a gente quer ver, tanto eu, do Tender Hub, e, e a Semi Capital, é, as pessoas se mantendo no mercado, né, e utilizando o mercado da melhor forma possível, para realmente, serem, serem ativos, ganhar dinheiro, e serem felizes aí, com o que estão fazendo, então, para isso, é, vamos ficar nos 5%, vamos ter a cabeça no lugar, e, cuidado, claro, com várias, né, promessas disso, e daquilo, e daquilo, e daquilo, e daquilo, que a gente tem muito, e que não levam em consideração, esses outros aspectos, é só, a compra aqui, e tal, barbado, atirou um setup, de uma estratégia, e beleza, tá, então, é, isso, é um recado, e minha dica, minha experiência própria, também, e, eu acho que é, que é importante, é seguir esse caminho aí, beleza? Pessoal, para quem ainda não conhece, é, o trabalho do Juliano, não conhece a Trader Hub, a gente vai deixar o link, aqui embaixo, tá, para vocês acessarem, é, tem um blog lá, com bastante conteúdo, o Juliano, ele dá um curso, é, desde o básico, até o avançado, então, é uma gama bem grande, para todos os perfis, e, eu sou meio suspeito de falar, porque o cara, realmente é fera. É, lá, e lá no, dentro, até dentro do curso, eu incorporei agora, outras operações, por quê? pessoal, de tanto ver, de tanto ver, várias histórias, né, e, de traders, e tudo mais, eu achei que seria importante, o trader incorporar, outro tipo de operação, aí, na, utilizando a renda variável, que, inclui operações aí, de swing trade, operações de long and short, operações de swing trade, pensando no longo prazo também, então, diluindo um pouco aí, seu capital em outras operações, eu acho isso importante, eu acho isso legal, é, tira um pouco o peso de cima, de só estar no day trade, então, reformulei o curso, realmente, para isso, e hoje o curso está bem completo, tem bastante conteúdo legal aí, e o blog está lá, o blog tem muito conteúdo gratuito também, tem o canal do YouTube, tem o blog, que tem bastante posts lá, legais, agora, até dei uma parada nos posts, mas, estou voltando a escrever, novos posts, vai sair uns posts legais, sobre correlação, sobre muita coisa bacana aí, para vocês utilizarem no mercado, tá? Show de bola, a gente fez essa live, nessa quinta-feira, um pouquinho mais cedo, às 18 horas, mas, semana que vem, vai ter de novo, só que às 18h30, e o tema já está definido, tá? A gente vai falar sobre o Renko, no 3G Trader, para quem não conhece, a gente disponibiliza a plataforma aqui, 3G Trader, de graça, no nosso portal, então, se você não tem, pode entrar lá e contratar, que é totalmente gratuito, e se você está testando suas operações, o mais legal dela ainda, é que ela vem com simulador, e está incluso também, de forma totalmente gratuita, e o Renko, que é o assunto que a gente vai falar, semana que vem. Show de bola, o pessoal gosta bastante, desse tipo de gráfico, né? Eu também acho legal, um gráfico mais limpo, um gráfico tranquilo, de se operar, né? Bem bacana, Então, a gente vai mostrar aí, para o próximo webinar, próxima quinta-feira, às 18h30. Então, está todo mundo convidado, viu, às 18h30, no próximo webinar, quinta-feira que vem. Que dia que vai ser, quinta-feira que vem? Dia 5. Perfeito, dia 5 de dezembro, caraca, chegamos em dezembro já. Pois é, cara, que pavor, que agora eu olhei assim, 5 de dezembro, deu até medo de falar, cara, era dezembro, caraca, meu. O ano está acabando, mas vai vir muita live aí ainda, nesse mês de dezembro, bastante conteúdo legal, para todo mundo. Isso aí, 2020, vamos entrar com tudo aí, vai ser um ano especial, para todo mundo. Com certeza. Beleza. Pessoal, obrigado pela atenção, obrigado para quem participou do webinar, obrigado aí, Gui, Capital, pelo convite, e vamos lá, estamos juntos. Que isso, a gente que agradece. Pessoal, muito obrigado, viu, por participarem aqui, por acompanhar nosso conteúdo, e fica o convite, quinta-feira que vem, dia 5, né, Juliano? Dia 5, a gente vai falar sobre o Renko na Trid Trader. A gente te espera lá, viu? Grande abraço, Juliano, muito obrigado novamente, viu, mestre, e até quinta que vem. Que isso, não é assim nada, vamos aí. Valeu, um abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau.